Olá meus amigos um dia de muita pá para todos nós hoje exatamente 27 de junho de 2022 estamos nós reunidos para estudarmos a obra o que é o espiritismo é esse trabalho é conduzido pelas meninas aqui no mundo físico já elevando o nosso pensamento a Deus nosso pai solicitando o amparo a assistência e principalmente que nós possamos preparar o nosso sentimento a nossa mente para aprendermos um tanto mais como professor Allan Kardec graça te damos amor amado por mais essa oportunidade e continuamos na nos questionamentos do cético Allan Kardec e hoje ele vai questionar sobre não basta que os incrédulos vejam para que se convençam e questiona o cético o que os incrédulos desejam ver pedem e na maioria das vezes não se lhes forneces são os fatos positivos se todos testemunhassem esses fatos a dúvida não mais seria permitida como é que tanta gente apesar de sua vontade nada tem conseguido ver apresentam-lhes como motivo dizem eles a sua falta de fé ao que respondem com razão que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer ou seja eles estão perguntando assim me mostra primeiro uma uma aparição uma visão que depois eu vou acreditar por que isso não acontece só falta ver né Kardec responde a razão é bem simples eles querem que os fatos obedeçam a sua ordem entretanto não se pode dar ordem aos espíritos é preciso esperar pela boa vontade deles não basta dizer mostrar-me tal fato e eu acreditarei é preciso que se tenha a vontade de perseverar deixar que os fatos se produzam espontaneamente sem pretender forçá-los ou dirigí-los aquele que mais desejais ver talvez seja justamente o que não conseguireis virão porém outros e o que queréis se apresentará quando menos o esperardes aos olhos do observador atento e assíduo eles surgem em grande número corroborando-se uns aos outros mas quem acreditar que basta girar a manivela para fazer que a máquina ande engana-se redondamente o que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal mandará que ele faça tal ou tal coisa para poder observá-lo mais à vontade não porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal espera-as e colhe-as tão logo apareçam o simples bom senso mostra que com mais forte razão se deve proceder do mesmo modo com os espíritos que são inteligências muito mais independentes que a dos animais é erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar o que se exige é boa fé aliás coisa diversa a fé antecipada é você acreditar sem sem provas sem estudo sem conhecimento e boa fé é um comportamento sincero honesto retidão de comportamento imparcialidade por isso que ele pede ele não ele não não se exige fé antecipada mas boa fé ora asséticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam quantos deles depois de haverem visto não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo dizendo que o que viram nada prova essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das das reuniões sem que elas mesmas lucrem coisa alguma por isso deixamos a margem por não querermos com elas perder nosso tempo então quando ele quando ele diz assim que eles negam a evidência ou seja evidência é uma prova que não deixa as dúvidas e o quanto e aos quais os próprios prodígios não convenceriam prodígio já é coisa extraordinária então ele diz assim que na realidade eles querem ver coisas extraordinárias sem se preocupar a estudar a observar porque como ele fala aqui aqui em cima né quando você vai estudar um animal os naturalistas eles vão para o habitat do animal eles esperam para ir mapeando o mapa desse animal e ele diz como que os espíritos que são mais inteligentes que os animais a gente quer que eles façam o que a gente quer na hora que a gente quer ele disse não dá e tem esses que mesmo vendo os prodígios não vão acreditar vão questionar vão ficar aquele espírito de crítica mordaz né para trazer perturbação como ele diz muitos até ficariam incomodados se se vissem forçados a crer por terem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haver enganado que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo nada é melhor deixá-los tranquilos e dizer tanto quanto quiserem que nada viram e mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo que tendo formado uma opinião pretendem por ela explicar tudo estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo não sabem ou não querem colocar se nas condições precisas para obtê-los a condição precisa é estudo disciplina né não faltar observar quem de boa fé deseja observar deve não digo crer sobre não digo crer sobre palavra mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis cumpre lhe aguardar seguir observar com paciência infatigável esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos pois que ela prova não haver informado levianamente a sua convicção dispõe de vós de tal paciência não e direis por falta de tempo então não vos ocupeis não faleis mais nisso pois ninguém a tal vos obriga então se você não tem tempo disposição e disciplina para estudar não fala ninguém te obriga mas também esquece o assunto o pior crítico é aquele que se coloca é uma condição de criticar sem conhecer então as pessoas querem criticar o espiritismo mas não conhece nada do espiritismo até porque se se predispor a estudar sem espírito preconcebido a doutrina espírita se torna espírita porque vai identificar a terceira revelação então todos aqueles que criticam a doutrina que criticam a doutrina tenho certeza não conhecem a doutrina sabe nem quem é alan kardec fala sem saber e naquele tempo já tinha a desculpa da falta de tempo era falta de tempo é verdade ele diz então nem começa boa uma vontade dos espíritos para convencer pergunta ao cético os espíritos devem almejar fazer prosélitos porque não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cujo opinião teria grande influência prosélitos é seguidores responde kardec é por julgarem que naquele momento não devem fornecer provas as pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter a pessoa se acha importante mas os espíritos não consideram é isso pouco lisonjeiro convênio porém não temos o direito de impor lhes a nossa opinião os espíritos tem sua maneira de julgar as coisas a qual nem sempre se coaduna com a nossa eles vêm pensam e agem segundo outros elementos ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos eles abrangem o conjunto o tempo que nos parece tão longo é para eles um instante a distância um simples passo e certos pormenores para nós de importância extrema são futilidades a seus olhos em compensação ligam às vezes importância importância a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa então a gente vê a aparência e eles vêm profundo então nós não impor a gente não deve impor nossa nosso meio de visão para eles né eles não pensam para compreendê-los é preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral colocarmos nos no seu ponto de vista pois que não são eles que devem descer ao nosso nível mas subimos nós até eles é o que nos ensina o estudo e a observação os espíritos gostam dos observadores né vai ser assim vai ser assim é porque aquilo é falta de respeito né quando eles se perguntam dos observadores né quando eles percebem que você está no estudo sem nenhum comprometimento vamos falar de observadores ou a gente fala do estudo mas quando os espíritos nobres percebem que você não tem comprometimento com estudo que você não se interessa que você não é assido você acha que você vai ter assistência dos bons espíritos não vai mas quando eles percebem que você é assido que você é comprometido isso mesmo quem acompanha pelo canal que se esforça que se esforça você acha que você está estudando sozinho não está esses amigos espirituais acompanham você no estudo e te inspiram a compreender às vezes o que a gente não consegue compreender a gente tem um nosso amigo espiritual que está sempre ao nosso lado e quantas vezes eu não vejo ele nos falar não é por aí é por aqui não é isso é aquilo a Mita chama de Leonel né ela ficou até o nome do nosso anjo da guarda o Leonel e quantas vezes o Leozinho né o Leonel nosso Leozinho nos orienta mas isso começou há 30 anos atrás não isso começou de um tempo para cá então a gente começa a perceber o que? é o comprometimento com o que a gente está fazendo então se você não leva a sério você quer que os espíritos te levem a sério? impossível e é tão interessante a assistência agora eu lembrei a gente estava na revista espírito e disse para 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 vamos pesquisar fomos mesmo né foi uma luna né os espíritos gostam dos observadores assidos e conscienciosos para estes multiplicam eles as fontes de luz o que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam fatuidade presunção vaidade arrogância a fatuidade a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los moverem-se como títeres marionete é o sentimento de hostilidade e descrédito que existia em seus pensamentos quando o não traduzam por palavras é isso que afasta os bons espíritos e como diz a tia espírito vê pensamento não é palavra o que tu dizes por sua causa os espíritos nada fazem pouco se importando com o que possam dizer ou pensar porque o seu dia também chegará por isso vos dizia eu que não é a fé antecipada o que pedimos mas sim a boa-fé reafirmando que boa-fé é um comportamento sincero honesto ou seja ter sinceridade e honestidade modo leal e justo de tratar ou seja não é com fingimentos falando uma coisa e pensando e fazendo outra e aqui ficou também para nós não só para o cético indicações de como estudar de como proceder diante do estudo e das nossas vontades de querer ser melhor espírita melhor estudante é disciplina é observação constante que fique para nós a lição vamos ficar com essa lição aí até a semana que vem o espiritismo ele não faz proselitismo porque as vezes as pessoas os trabalhadores de uma instituição espírita eles buscam quantidade de pessoas então o espiritismo não busca isso não faz esse proselitismo o espiritismo não está preocupado se nós vamos ter duzentas trezentas quinhentas mil pessoas não é isso porque se nós tivermos dez mil pessoas mas dez mil levianas o centro espírita não está servindo para nada agora se o centro espírita tiver cem pessoas e quarenta pessoas moralizadas esse espiritismo esse centro espírita valeu muito mais do que aquele que tem dez mil pessoas então o espiritismo ele não está preocupado com isso a gente não tem que estar preocupado com isso a gente tem que estar realmente ocupados com a nossa reforma moral esse é o propósito da doutrina e não vomitar pessoas até porque ninguém ganha dízimo a gente não vive disso a gente a doutrina espírita não é profissão para a gente nós somos todos voluntários do trabalho do Cristo e assim finalizamos nosso estudo de hoje agradecendo a Jesus a oportunidade de trabalho de aprendizado de conhecimento que possamos internalizar e vivenciar esses aprendizados desde já para não tentarmos improvisar na hora que chega que se aproxima para todos Jesus muito obrigada e até nosso próximo estudo se Deus assim permitir a gente e não e a gente não não Legenda Adriana Zanotto